e bem pessoal vamos getério agora 19 horas e 5 minutos aqui na espanha no Brasil 14 5 a ETH essa moedinha do Vitalik Buterin uma movimentação muito interessante vocês vejam que por muito tempo ela ficou transitando aqui pela banda inferior do canal de Keltner literalmente testando a nossa canaleta virtual de alta e nas últimas agulhadas entre o dia 25 de setembro e o dia 30 de setembro ela basicamente testou a linha inferior aqui da nuvem de shimoku no diário agora ela passa para a banda superior do canal de Keltner uma movimentação muito interessante a linha superior do canal de Keltner tá coincidindo com a linha superior da nuvem de shimoku aqui no diário se ela superar essa faixa aqui de 3479 3500 que é que coincide com a linha superior e com a do canal de Keltner e com a própria linha superior da nuvem de shimoku ela vai buscar aquele nosso target inicialmente prognosticado mercado que é esse topo aqui de 3970 talvez até quatro mil e 27 porque esse topo aqui tá na memória do mercado porque impôs essa correção deve lateralizar aqui para depois buscar a região do All Time High que tá em 4.372 então pessoal fica esse registro a ethereum aqui no squeeze a esse ensaio aqui de uma amplitude ondulacional de compra tá aparecendo vir com bastante inércia muito impulso as barrinhas estão é se regra estão regredindo em direção à mediana para criar aqui uma amplitude ondulacional de compra de forma muito rápida e aqui no histograma já se abre aqui uma amplitude ondulacional compradora com bastante inércia então pessoal o balé bolshoi da etéreo esse aqui ó ela lambeu a aresta inferior e 21 de julho entre 7 6 e 7 de agosto ela ficou ali namorando aresta superior aí no dia 7 de setembro deu a descambar para baixo lambemos a aresta inferior e agora a gente vai buscar a aresta superior rumo a região do All Time High que deve acontecer nos próximos dias então a gente deve muito provavelmente testar o All Time High nessa pernada impulsiva abriu-se uma tromba de duas trombas de elefantes é subsequentes e elas normalmente não vem sozinhas as trombas de elefantes sempre vem com os irmãozinhos que é muito provável que leve a etéreo para essa faixa para essa camada aqui do All Time High dela tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para analisar a TRX e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo daqui a pouco eu volto grande abraço